Olá meus amigos do YouTube, eu sou o Carlos NK e hoje vou te mostrar como se faz um sanduíche de forno, como vocês viram aí no vídeo, ficou uma maravilha, ficou muito bom, conferem o vídeo até o final, então vamos lá para os ingredientes, beleza? Gente, vamos usar aqui 200 gramas de mussarela, 200 gramas de presunto, 2 tomates, orégano, maionese, molho de tomate e 12 fatias de pães. Agora nós vamos começar a nossa montagem, nós vamos colocar a maionese no pão, eu aconselho que vocês coloquem na marinex, um pouco de molho de tomate, que é para não poder queimar o pão embaixo. A gente adicionou aqui os pães, agora vamos colocar o molho de tomate e espalhar bem. Aqui a gente fez uma camada de pão com molho de tomate, agora vamos colocar o presunto, preencher bem os lugares com presunto, agora vamos colocar mais uma camada de mussarela e o tomate. Colocamos o tomate, um pouquinho de orégano também, é para dar aquele gosto. E agora, mais uma camada de pão com maionese. Temos a camada, vamos adicionar agora o queijo parmesão, caso vocês queiram colocar. Leve ao forno por 15 minutos pré-aquecido. Esse aqui é o resultado do nosso lanche de forno, nosso sanduíche. E se gostasse de ouvir até aqui, meus parabéns, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e eu lhe desejo um beijo e um abraço bem forte. Vamos estar provando aqui. Eu não aguento mais ver esse vídeo, vamos estar provando aqui rapidamente. Vamos estar provando aqui. Galera, sem falar, está muito gostoso. Está muito gostoso mesmo, você tem que fazer esse caso, tem que fazer porque está muito gostoso. Eu vou estar provando aqui de novo. Hum! 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 E o tomate está dando um gozinho, ó. Hum! Vou estar provando um pouquinho aqui, pessoal. Está de manchina aqui, mas é aqui mesmo. Opa! Hum! 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 Sem falar, está muito gostoso. Amigo, eu quero lhe pedir mais um favor, que não vai custar nada. Eu só lhe peço que divulgue este canal, divulgue este vídeo que eu estou fazendo. Se inscreva no canal e dê bastante like. Bastante like mesmo. Que é para a gente fazer mais vídeos como esse, beleza? Então, é esse o nosso vídeo. Eu fico por aqui. Fico com Deus. Até a próxima. Falou! Tchau, tchau.